Não está a ser fácil, Lúcia. Já não está a ser? É melhor pedir-te já desculpa, antes de começar. Oh, Ana. Parte-nos o coração. O Colin Firth é mesmo um gentleman? Ou quando ninguém está a ver, escarra para o chão e apalpa assistentes de realização? O Colin Firth é mesmo um gentleman. Muito fácil esta. Esta foi muito fácil, esta foi fácil. Jamais faria isso que me tivesse assistido. Jamais. Lúcia, a tua filha Júlia, já falámos dela aqui esta noite, tem 16 anos, certo? Já apanhaste no TikTok ou ela só pode ver filmes do Bergman? Não, isto há espaço para tudo, não é? Ela está numa fase dessas coisas, portanto, de alguma forma passa por elas, mas... O Bergman há de vir depois. Depois do TikTok, não é? Sim. Muito bem. Ana? Vamos lá. Bom. Lúcia Menis... Ai, ai. Desvi todas as semanas. O que é que fazes à quinta? Faz atenção, muita atenção. Preferias que o Listen ganhasse o Oscar de melhor filme estrangeiro? Ou... Mas a tua carreira de atriz fica por aqui? Ou... Que daqui a um ano já ninguém se lembrasse deste filme, mas a tua carreira continua fulgurante? Lúcia Menis, o que é que tu preferias? Pensa bem. Pensa bem. Pensa mesmo bem. Pensa mesmo bem. Está ótimo. Não preciso fazer nada. Olha... Já pensaste bem? Eu, eu... Eu, neste momento, só quero ver o Oscar nas tuas mãos, Ana. Oh... Oh... Pai tão querida. Oh... Arrisco tudo. Arrisco tudo. Muito bom. Lúcia Menis, de onde é que vem a tua alcunha dúvida, Menis? Então, eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas, muitas dúvidas e para já tenho uma péssima capacidade de decisão e depois a trabalhar. Isto foi uma alcunha dada por um realizador em que assim que eu chegava ao estúdio, nem sequer era ao platô, era ao estúdio antes de ser maquilhada e já vinha com dúvidas para discutir sobre cenas que íamos gravar. E depois começou, pronto, começou a ser alcunha, houve um dia que eu cheguei e o realizador disse, pronto, já chegou a dúvida, a dúvida Menis. Pronto, e ficou. Muito bom. Aperta com ela. Quando eras miúda, gostavas mais dos ondas-choque ou das músicas infantis do teu pai? Ah, mas é que os ondas-choque vieram depois da... Não, quer dizer, o meu pai até teve bastante tempo a... Eu na altura... Então vamos lá ver. Se me perguntasse, se me perguntasse, entre os ondas-choque e os mini-stars, eu dizia-te que eram os ondas-choque. Não, 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 a pergunta não é essa. Mas espera, espera, espera. E depois, na altura, eu cantava nas canções do meu pai e ouvia ondas-choque. Ou seja... Exato, em que é que ficamos? Gostava muito de cantar as coisas do meu pai e também ouvia os ondas-choque, portanto... Ok, é ninho. É ninho. Muito bem. Mas é verdade. Uma curiosidade, Lúcia, tu no Natal também vês o Leveque de Esvalia ou já estás um lindinho farta. Não, no Natal não vejo o Leveque de Esvalia. Vês a música no coração? Não, também não. Vi muitas vezes. Eu acho que vi mais vezes a música no coração do que o Leveque de Esvalia, não é verdade? Ok. Ana, vamos a isto, uma última. Uma última. Forte. Queres de uma forte. Cá vai então. Foi só, foi só, porque aí neste período, só. Quando o Salvador Sobral ganhou a Eurovisão, suplantou o teu recorde. Que era de um sexto lugar. Sim. Com o meu coração não tem cor. Exatamente. Ficaste um bocadinho chateada? Nada. Eu agradeço. Podes admitir, vá. Nada. Nada, nada, nada. Ah, podes admitir. Vá, diz lá. Nada, mesmo. Só um bocadinho, uma raivinha. Agora, nada. Absolutamente nenhuma. Eu fiquei tão feliz, mas fiquei mesmo, até porque quando ouvi a canção pela primeira vez, e era tão, e destacava-se tanto de tudo o resto, eu pensei assim, tu queres ver o que é com esta canção ganhando a Eurovisão? E olha. E olha, e foi, e fiquei muito feliz, porque a canção é lindíssima e foi uma interpretação lindíssima, portanto, fiquei mesmo, genuinamente feliz. Muito bem. Foi a pessoa no ar, a Lúcia Menins. Agora vamos voltar. Agora vamos voltar.